Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, já falando com vocês, iniciando o vídeo, já fazendo uma receitinha Pois essa receita eu já fiz ela no canal, só que hoje eu vou fazer ela diferente, essa receita, a pedido do meu marido Ele pediu para mim fazer e eu estou fazendo essa linda receita, gostosa, simples de fazer e maravilhosa É o nosso famoso cuscuz recheado, que já vai direto para o fogo, todo recheado na cuscuzera E eu vou montando para vocês e vou falando, dizendo passo a passo de como fazer essa deliciosa receita, certo? Para começar eu estou picando um tomate, estou picando um tomate, eu vou colocar só o tomate porque o meu filho não gosta de cebola E das outras verduras, sabe? Aí eu vou colocar só o tomate, aí vou colocar mussarela, presunto, vou colocar mortandela Eu adoro mortandela, aí tem o presunto, mas eu vou cortar a mortandela em cubinhos É, para ficar bem gostoso, e vou colocar também meus amores, sardinha Bom meus amores, terminei de cortar nosso tomate, está aqui E aqui tem uma sardinha de lata, vou tirar essa sardinha daqui de dentro da latinha Para nós fazer o nosso misturado nesse delicioso cuscuz Vocês vão dizer, ah, eu já assisti esse vídeo, esse vídeo não tem graça e tal Gente, não, assistiu sim, mas eu vou fazer esse vídeo de novo, desse cuscuz recheado A pedido do meu esposo, só que é diferente, é que ele não tinha sardinha E esse tem sardinha, gente, vocês vão vendo como é que eu vou fazer Vocês vão achar muito gostoso, certo? Bom meus amores, cortei o tomate, agora eu vou cortar a mortandela em pequenos pedacinhos Em pequenos pedaços Vou cortar todo o pedaço da nossa mortandela, gente Não é muito, é pouco, porque vai crescendo no recheio, vai crescendo no recheio, vai ficar cheio Vou cortar todo assim, ó Nossa mortandela, vamos picar ela todinha, certo? Bom meus amores, coloquei a sardinha aqui, machuquei a sardinha todinha Assim aqui a sardinha, certo? Vou misturar na sardinha o tomate Vou misturar todo o tomate na sardinha Pronto, misturei como ficou Nossa sardinha com o tomate Aqui tem a mortandela picada Agora eu vou ajeitar o presunto e a mussarela Eu ia colocar o presunto e a mussarela em outra vazia Só que eu pensei, vou deixar aqui na bandejinha mesmo Aqui eu vou só tirando e montando o nosso cuscuz Bom, agora vamos montar nosso cuscuz Aqui eu tenho a cuscuzera Dentro da nossa cuscuzera eu já coloquei água Já tem água, peneirinha E vamos fazer em camadas Vamos colocar nosso cuscuz Depois uma camada de recheio Outra de cuscuz, outra de recheio Até finalizar tudo Primeiro vamos adicionar o cuscuz Está aqui já molhadinho Já está aqui todo molhadinho Vamos colocar Agora vamos colocar Gente, minha mão está limpa Já lavei Ela está bem limpinha Vamos colocar a mortandela A nossa sardinha com o tomate Aí vamos colocar o presunto Para não colocar assim a gente tora Assim E vamos colocar o queijo Fazer do mesmo jeito do presunto Certo? Então E vamos colocar outra camada de cuscuz E assim por diante, meus amores Vamos só acrescentando e fazendo as camadas Certo? Já já volto com ele prontinho para vocês Bom, meus amores Já coloquei o nosso cuscuz no fogo Está aqui Já já eu volto para mostrar para vocês Como foi que ficou essa delícia de cuscuz Certo, meus amores? Bom, meus amores Olha como ficou o meu cuscuz Recheado Recheado, gente Olha Se você souber o quanto está aqui o cheiro O cheiro, a delícia Gente, ó Desenformei o cuscuz Ficou inteiro Essa delícia de cuscuz, hein, gente? Olha Bem amarelinho A delícia Vou cortar ele para vocês verem como ficou essa delícia Esse é o meu café da manhã, meus amores Vou cortar, meus amores, agora essa delícia Ó, chega, está se derretendo Desmanchando Olha que delícia Bom, meus amores Vou tirar aqui uma fatia Para vocês verem, gente Olha essa delícia Olha Eita Vou colocar aqui Gente, olha como foi que ficou Esse delicioso Cuscuz recheado Olha só esta delícia Gente do céu Olha como foi que ficou Esse é o meu delicioso cuscuz Recheado Agora eu vou saborear ele Junto com meu esposo e meu filho E vou gravando para vocês O que der até eu finalizar Finalizo já Olha Esse é o meu famoso cuscuz recheado, gente Vocês façam Porque é uma delícia Bom, galerinha Aqui está esta delícia de cuscuz, né? Aqui está o meu filho Já saboreando esta delícia Temos bolo aqui também Meus amores Ó, bolo Suco de maracujá E iogurte de ameixa Essa é a nossa delícia de hoje Nosso café da manhã É uma delícia Aqui está o meu esposo Também saboreando esta delícia de cuscuz E é isso, meus amores Muito gostoso Esse cuscuz Muito gostoso mesmo Vamos saborear agora Agora vamos saborear esta delícia de cuscuz Muito bom É uma delícia Vocês façam É que nem eu Bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha de hoje Desse super delicioso cuscuz Não se esqueçam de deixar aquele super like Que é muito importante Se inscrever Comentar sugestões de vídeo Para me fazer Compartilhar com seus amigos E familiares E é isso, meus amores Essa foi a minha receitinha de hoje Meu café da manhã Cuscuz recheado É uma delícia Vocês façam, certo? Então super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau